Lá vai a chapa deserta, Lá vai o pai da pé, Tocando comigo e dada, Para a fila de a Isabel. Lá vai a chapa deserta, Lá vai o pai da pé, Tocando comigo e dada, Para a fila de a Isabel. Lá vai a chapa deserta, Lá vai o pai da pé, Tocando comigo e dada. Lá vai a chapa deserta, Tchau, tchau.